E um militar reformado da Marinha reagiu a um assalto na Penha, Zona Norte do Rio. Ele ficou ferido e o suspeito morreu no hospital. Em 24 horas foram vários os flagrantes de roubos de veículos na Zona Norte do Rio. Na Penha, a Rua Leopoldina Rego virou uma praça de guerra. Câmeras de segurança registraram o ataque dos ladrões. Eles chegam no carro preto e cercam o veículo cinza. O que o bando não esperava é que dentro do jipe estava o militar da Marinha reformado Aloysio de Souza Machado. O militar reagiu ao assalto e atirou em direção aos bandidos. É possível ver os disparos sendo efetuados de dentro do carro. Quem estava na rua sai correndo desesperado em meio à troca de tiros. Outras pessoas correm para dentro de uma loja. Também é possível notar que a vítima sai do carro. Aloysio de Souza foi ferido por um dos tiros dos criminosos e socorrido para um hospital da região. Essa outra imagem mostra os criminosos fugindo com o carro. Um deles vai a pé. Poucas horas depois, a polícia militar informou que um dos criminosos morreu no hospital ao ser baleado pelo militar. Com mais esse caso, chega a 75. O número de agentes de segurança baleados no Grande Rio apenas entre janeiro e setembro desse ano. 25 não resistiram e morreram. Casos parecidos levaram pânico a outros bairros da Zona Norte. No Caxambi, a imagem é impressionante. O motorista do carro blindado grava o momento que dois bandidos tentam roubar o carro dele enquanto estava parado no sinal. Como os criminosos viram que o carro era protegido, atiraram a queima-roupa em direção ao motorista. Na Tijuca, perto do estádio do Maracanã, mais um ataque à luz do dia. Dois criminosos armados fecharam a via para cometer assaltos e roubar carros. A polícia civil já identificou a dupla, ouviu testemunhas e as vítimas na delegacia e tenta prender os bandidos.